É a hora de Moacir Pereira aqui no nosso Balanço Geral. Entre os assuntos que o Moacir vai tratar, está essa questão que está tomando os jornais do nosso Estado, que aponta para o Ministério Público. Uma ação realmente que pede lockdown. Vamos entender melhor. Moacir, é com você. Muito boa tarde, Carício Polito. Boa tarde, amigos telespectadores da NDTV. O polêmico debate sobre decretação de lockdown aqui em Santa Catarina foi parar na esfera judicial. O Ministério Público do Estado entrou como ação civil pública na segunda vara da Fazenda, aqui de Florianópolis, requerendo o fechamento das atividades não essenciais durante 14 dias contínuos. O documento faz um estudo sobre o número de contaminados aqui no Estado, o total de mortos e dos 40 pacientes que estão aguardando em filas de UTI para serem medicados. Revela que em 55 dias de 2021, morreram aqui em Santa Catarina 1.742 pessoas e que no período de 1º a 7 de março foram 5.271 casos de contaminados por dia, em média. De acordo ainda com a ação, as medidas restritivas adotadas pelo governo do Estado para conter o avanço do Covid-19 não foram suficientes até o presente momento, especialmente os decretos de lockdown no final de semana. O documento do Ministério Público tem 86 páginas e no caso de acolhido pela Justiça Estadual e não cumprimento por parte do Executivo, há uma previsão de multa diária de R$ 50 mil aplicável ao secretário da Saúde e ao governador do Estado. A ação foi recebida às oito horas da noite de ontem, Paulito, e a assessoria do juiz Jefferson Zanini, que é o titular da segunda vara, informou que ele vai priorizar o exame dessa matéria, mas alertou que é um assunto extremamente complexo, polêmico em relação ao conteúdo e, sobretudo, em relação ao objetivo, porque envolve aí o interesse e o futuro de milhares de catarinenses. Jefferson Zanini, em dezembro do ano passado, como todos se recordam, acolheu outra ação do Ministério Público Estadual para fechamento de hotéis, bares, parques e não realização de eventos e concedeu a medida de eliminar. Essa decisão dele foi depois revogada pelo desembargador Raulino Brunig, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E hoje pela manhã, a Procuradoria Jurídica da Federação das Indústrias estava elaborando um documento, um recurso denominado Intervenção de Terceiro, nesta ação civil pública do Ministério Público. Contesta esta ação civil pública da Promotoria de Justiça e argumenta que qualquer decisão sobre esta polêmica matéria precisa ter sustentabilidade. Isso significa que, na avaliação da Procuradoria da Fiesc, o funcionamento da economia é considerado fundamental na produção, fornecimento de alimentos, de produtos médicos, farmacêuticos, preservação de empregos e até mesmo na manutenção das receitas públicas dos municípios e do governo do Estado de Santa Catarina. Enquanto isso, o governador Carlos Moisés da Silva assinou o decreto prorrogando o lockdown de final de semana e também ampliando as chamadas medidas restritivas. Os prefeitos dos maiores municípios do Estado que participaram da reunião de ontem para tratar exatamente do enfrentamento do Covid-19 estão divididos em relação a essa matéria. Um grupo quer que o governo assuma a decretação do lockdown temendo desgaste político no próprio município e o outro que quer até a suspensão das novas restrições pelos prejuízos econômicos e, sobretudo, políticos em suas respectivas cidades. Assim, neste final de semana, todas as atenções estarão voltadas para a decisão do juiz da segunda vara da Fazenda Pública da capital. Um abraço político, boa tarde a todos e até amanhã. Um abraço político, boa tarde a todos e amanhã.